Opa pessoal, Metal aqui trazendo hoje um review do Sonic no nosso quadro dono dos actions. Vamos para a vinheta! Isso aí pessoal, vamos dar uma olhadinha na caixa, caixa bem amassada, foi uma encomenda internacional, a empresa que vendeu, mandou só no plastiquinho, aquele que você já conhece, sem bolha por dentro, chegou bem amassado. Aqui está os acessórios, o que pode fazer, várias montagens da nave do senhor Eggman. Aqui mostra mais, aqui eu estou achando que deve apertar alguma coisa e ele desvolta. Vamos conferir então. Vou tirar uma aqui. Mais uma. Ah, antes que eu esqueça, já vai deixando aquele like, deixa aquela curtida, porque sem isso o canal não vai para frente. A gente precisa de vocês, beleza? Senão a gente não tem como fazer, ficar fazendo mais reviews e mais conteúdo aqui. Tá? Agradeço aí para quem puder ajudar, para quem visualizou. Ah, acho que está difícil sair daqui, queria rasgar não, mas está difícil. Tá bem, né? Tá bem, né? Aqui o Dr. Eggman. Mais acessórios aqui. Vamos atirando aqui o jardim. Aqui o Dr. Eggman. Sonic. Aqui a base da nave. Mais acessórios. Caramba, caramba. Vamos lá. A caixa tem protegido. Vamos dar um zoom. Vamos lá. Bom pessoal, fiz um ajuste na câmera. Estou aqui para mostrar vários acessórios, então para não perder muito tempo, vou abrir cada um aqui, vou abrir todos e mostrar de uma vez para vocês. Já volto. Ok, estamos. Bom, pelo que vocês podem ver, bastante peça. E aqui tem um manualzinho, muito bem, porque peça para caramba. Então vamos seguir um passo a passo aí. Começando aqui, tem essa base, um bastinho duro. Aí você tem essa parte da base, simular o voo da nave. Aqui, encaixa aqui, dois encaixes. Praticamente é para encaixar bem. Beleza. E no manual, depois tem aqui, esse encaixe atrás da nave. E já não está encaixando tão bem. Vamos lá. Caramba, vamos ver se tem algum segredo aqui. Não entendi muito bem aqui, não é para encaixar. Está vendo? Está falando aqui. Ah, o manual está em português também, tá? É mesmo, não encaixa não. Deve falar até para usar esse aqui, para poder depois fazer a nave aqui, para lançar, um negocinho. Beleza, vou mostrar aqui por dentro da nave, olha, o volantinho. Isso aqui é um botão também, olha. Apertei ele e não voltou. Não sei se tem a ver com o encaixe ali, está vendo vários encaixes, também encosta aqui um duro. É o material da base. Então, para não durar muito, vou ver aqui direitinho como é que faz e já volto. Bom, descobri aqui, galera. Na verdade, era só forçar. Você força um pouquinho a pina até fazer o clique, tá? E essa paradinha aqui, essa alavanca, na verdade é só para fazer ele mexer, está vendo? Simples, né? É legal, hein? Gostei. Então, ali em cima do manual está o primeiro acessório para ter que montar a base da nave nessa bola aqui. Nessa bola aqui. Aqui, olha. Legal. Aí, se não me fala ali, você tem que apertar aqui, olha, a janelinha. A janelinha. Já soltou. Ficou legal, né? E depois, fala também para montar os outros acessórios aqui, olha, por exemplo. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui se põe na frente da nave. Aí, olha. Faz o clique. E depois é para colocar o martelo. E depois é para colocar o martelo. O martelo está aqui, olha. Dá para vocês virem, olha. O martelo foi. Luridão. Se não me engano, está bem fiel ao jogo, hein? A parada também, quer ver? Fazer o clique. Fazer o clique. Fazer o clique. Depois, colocar o quê? Essa parada aqui, olha. Fazer o clique. Fazer o clique. O que vem aqui, encaixa ali, olha. Tem dois encaixes aqui. Aí, beleza, encaixou direitinho. Depois, colocar o quê? Foguete. Essa parada aqui, olha. Está vendo? Vai ter um tal que simula a chama, né? Os propulsores. E o outro, a mesma coisa. Aí, olha. Outro manualzinho ali, você encaixa aqui, olha. Fecha aqui. Caixa do outro lado. Encaixou. Deixa eu ver se tem mais uma peça faltando. Não. Pelo jeito, olha, a parada é assim, olha. Aí, pessoal. Voltei aqui, deu limite de gravação da câmera, tá bom? Aqui, olha. Aqui, olha. Vou repetir aqui, olha. Depois de montadinho lá, né? Você aperta aqui, olha. Esse botãozinho que tem aqui dentro, olha. Vem no banco dele. É o Eggman. Você aperta. Aqui, cara. A parada, espera aí. Ah, cara. Ali não é o botão. É o vidrinho, a janelinha aqui, olha. Para a brisa. Você aperta. Aí, olha. Dependente se a força apertar, só sai uma coisa. Se apertar mais firme, já sai tudo. Aí, você monta a nave de novo, olha. Tem aqui, olha. Tem a hélice. Vai aqui. Aí. Vem ver o que mais que tem. Tem essa parandinha aqui. Deixa eu ver se eu... Olha. Tem essa outra frentinha da nave também. Caixa aqui. Tem aqui as brocas, olha. As brocas também. Ah, tá. Volta pra frente. Tem até um sisteminha. Prova de hígado ali que impede você montar errado. Aqui, olha. Vou virar aqui um pouco. Esses dois chanfres aqui, olha. Vê se dá pra ver melhor aqui. Isso. Olha. Aqui também, olha. A gente encaixa certinho. Tá legal, né? Vamos ver aqui, já testando isso. Tá. Agora, vamos ver aqui os personagens. O Regman. Pra ver se tem uma articulação. A bigodinha é um chiquinho mais macio. Aqui, levanta o braço, não gira. A perna não tem o joelho, mas também tem um giro aqui nas pernas, tá? Mas coloca ele ali. Olha lá. Faz um clique até, né? Não chega a encaixar. É só o que ele senta aí, então. Vamos ver o Sonic. Legalzinho o Sonic. Gira a cabeça. O bracinho, também é o mesmo movimento dele. O Regman. Faz o giro. Levanta. As pernas também. Também tem um giro aqui, ó. Então... Show! Vamos ver aqui um pedido da Sonic. Olha só para o Sonic. O Sonic tem... Ficaram 7 centímetros. Um pouco mais alto. O Regman é um pouco mais alto. E aqui. O Regman tem aí os seus... 7. 8. 9. Não chega a 8. 5. 5. 6. 5. aqui e dá um giro no vidro, e quebra tudo, é divertido hein, curti, bem bolado, várias pecinhas aí para se divertir mesmo, vamos para a nota, olha, tirando a caixa que veio toda amassada, curti pra caramba, estava esperando algo nesse sentido mesmo, olha, e veio, pegou tudo aquilo que eu imaginava, então vou dar uma nota 10, parabéns Jack Specific, acho que é assim que pronuncia, e vocês, comentem aí com a gente o que vocês acharam, gostaram da nave, eu curti pra caramba, comenta aí, deixa aquele like, por favor, estamos com falta de likes aí para ajudar o canal, tá, e é isso aí, até o próximo review, valeu, ah pessoal, só lembrando aqui, não sei, o que eu não tenho mostrado, tem articulações também, vai ter um giro aqui no bloco, aqui ó, vem articulação do martelinho, tá, só, para garantir que eu mostrei o máximo possível aqui, beleza, valeu!